Vê-se no dia 18 de março o prazo para que os empregadores apresentem a relação anual de informações sociais de 2015. As declarações devem ser enviadas ao Ministério do Trabalho e Previdência pela internet por meio do programa gerador de arquivos GDRAIS 2015. Caso não existam empregados vinculados ao CNPJ, deve ser entregue uma RAIS negativa. Microempreendedores individuais que não tenham tido empregados no ano passado estão isentos de informar a RAIS.